Traga um produto real, você vai em uma parada que você deve pagar o crédito no ano seguinte, mês seguinte, não. O negócio custa 50 reais, você vira para a pessoa e fala assim, só leva se for 30, serve? Não, não serve. Eu posso levar um produto só? Não. Aí respondendo, já lá no fim, quem quer o produto da parada, não vende. Olha, você pode falar assim, olha, então, eu tenho um produto com as drogas do produto, e isso só não sei nem se identificar. Se eu te vender um sódio, você não vai começar com as suas queridas. Se a pessoa compra um sódio, aí ela olha, ela tem um produto lá, ela pode até o quarto, mas ela não vai fazer resultado. E aí vem a concentração, porque ela vai dizer que você pode fazer muito. E para que um cliente satisfeito, ele te indica para as 5 pessoas. Agora, nem quem não satisfeita, ele fala mal de produto com a gente. Sempre é essa lei. Ninguém chega para você falar, eu adorei, vou te contar com as 5 pessoas, sou chico, tá? E aí, cara, agora se você der um produto que não deu resultado para ele, ele está pronto, é todo mundo lá, ele merece ou bico, entendeu? As pessoas gostam de falar mal. Ninguém chega, gente, tem muito controle do mestre, não, deixa eu te falar aqui no contato com a criança. Se eu falar com ela, ele é ótimo, então, eu quero ver isso, tá? Então, assim, é só vocês falarem e eu falarem com vocês todos. Vocês vão na padaria, que fica, não, padaria, que não luxo. Não, mas se você for lá e comprar um pão com uma barata dentro, vocês vão postar no Instagram de vocês, vocês vão descascar a padaria. Entendeu? Agora é que absurdo, não sei se eu estiver lá, tudo bem, não é, não é, não é. Mas, para a gente, na verdade, na verdade, a gente não faz isso, a gente não faz curar a saúde do caso. Mas, então, é a mesma coisa, eu espero que vocês tenham. Se eu começar a vocês, eu vou sentar um problema. E aí, eu vou procurar o nosso muito cinco no fundo. E aí, eu vou procurar o meuzinho só de descartador. Porque aí, quando fizer o seu cachorrente, ela vai sentir docedor que você não quer. Porque a minha família não via, meu dia, eu tô aqui, ó. Ai, gente, é quando ela procurou que ele está gostado próximo, né? Ele pediu que a gente ainda era comunicação, né? Então, sim, não é um problema, tá? Ele vai gostar, que ele disse assim, que eu estou aqui, garoto. Ele já pediu seu produto agora, que ele já acha. Então, não estou chegando, professor, desse cliente. Você quer perguntar algo? Você talvez, você ou não tenha gostado, tá? Não gastaria, não tem dinheiro, eu vou fazer 147 reais pra gastar, pra você ficar melhor, não. Eu falei isso no meu post. Se vocês quiserem compartilhar, vai ficar compartilhando a sua bunda. Compartir e falem assim, leiam essa reflexão. Porque as pessoas não querem que refletir. Às vezes, alguém não compra, porque ela fala assim, ai, eu estou satisfeita com o meu corpo. Eu também sou, gente, mas agora eu estou muito mais. Então, assim, não é só que ela sempre está achando a minha vida, se você quiser, você vai escolher cuidar de você, da sua pele, da sua estima, da sua cabeça, de tudo. Elisa, você está colocando o seu dinheiro agora, deixa a gente ganhar. Se tiver um vídeo, a gente vai pagar os poucos, e deixar a mentira desparada, ou seja, eu falei dentro desse chat aqui. E a gente vai pagar aos poucos, e deixar a mentira desparada. A pessoa não tem noção dos custos portais, ela acha que é só tipo assim, porque a gente chega na casa dela, não tem nada, não tem embalagem, não tem cheirinho que a pessoa bota, não tem o papelzinho lá que chega na casa dela, não tem que ir embora, não tem nosso trabalho é colocar.